Meu nome é Paulo Robert Xavier, estou na área imobiliária desde 77 como estagiário de Direito, obtive o Cresce em 2003, me formei pela UERJ em 1981 e eu sou especialista do mês. A dica da semana é, corretor, você não pode ou nós não podemos fazer apenas o basicão. Se o corretor contratar um advogado, um médico, um engenheiro, ele não vai querer que esses profissionais façam apenas o basicão. Portanto, nós temos que cumprir a lei e, além dela, primar pela excelência, fazer inúmeros levantamentos, consultas, confirmações, tudo aquilo que consta de três vídeos da TV Cresce Rio, que nós tivemos a oportunidade de participar. O primeiro deles, documentação imobiliária. O segundo deles, segurança nos negócios imobiliários. E o terceiro e último, certidão de R$ 1,00. Sugiro o acesso a esses vídeos, que lá eu menciono algumas cautelas e sites fundamentais para que o corretor atue de forma preventiva, na largada, desde o primeiro contato com o cliente, antes de assinar qualquer contrato com o cliente e antes de fazer as partes assinadas em qualquer contrato. Corretagem preventiva é para o corretor que é inteligente, apenas isso. Para o médico que é inteligente, a medicina preventiva, o advogado que é inteligente, a advocacia preventiva. Então, o corretor, ele tem que primar pela busca da verdade. Qual é a busca da verdade? É aquela que está no artigo 723 do Código Civil, que diz que o corretor tem que ser diligente e prudente, que ele tem que cumprir com o dever de informação, que ele tem que dizer tudo quanto à segurança e risco do negócio. Então, o corretor não pode fazer coisa alguma sem fazer inúmeros levantamentos, pesquisas, confirmações, acessar vários sites, na largada, antes dele assinar qualquer contrato com o cliente.